Por acaso você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg A única plataforma que irá te ajudar a encontrar um time ideal, disputar campeonatos e até ganhar dinheiro em premiações. No Dreamteam.gg, além de encontrar todas as suas listas artísticas individuais no CSGO, você é guiado da melhor forma possível para um dia se tornar um pro player. Não perca tempo, entre agora e caminho para o sucesso. Dreamteam.gg, o link está na descrição. Entre hoje mesmo. CSGO Fest, o único site que você entra e já pode retirar qualquer skin totalmente de graça. sem precisar depositar. Link na descrição. Lembra desse round, viu cachorro? Puta, eu precisava que o nosso cuidava com uma M4, mano. Não, porque eu peguei a AWP para ele, não sei que está na área. Peguei, peguei, peguei a AWP para ele. Aqui, mano, é Neox, mano. Não, não, não. Eu sinto aqui, será para bem. Dois atos, dois atos. Dois atos, dois atos. Dois atos, dois atos. Dois atos, dois atos. Dois atos, três atos. Dois atos, dois atos. Ótimo. Não, não, não. Tem um pra cá? É Tetris e default Ih, o cachorro na real A Fla voa nele Boa Só você roubou aquilo Vai na fé, vai na fé Vai na fé O Fla é um Deus Fla é um Deus, mano Fica só um A Eu não devia ter feito isso, mas eu senti que o Fla Falou com muita convicção É, trouxe pra... Ah é, morri, tem muito medo Deixei uma meia Cuidado rato Eita, olha o cara aqui Até just bomb Ah Tá só mercado, tava jungle Ele tá no CT, eu acho Joga no shield, eu acho Vou confiar Fica B É Aquele V Foi smoke B Foi Mas foi o seu amigo Ele se plantou, né? O primeiro round ou não? Plantou Dois tá do meio Caralho, tudo bem se descanso Agora é armada, agora é armada Ajuda, liga que eu tô morto Ajuda o cara liga ali Ajuda o cara liga lá Tô maratado Quando subir até três vezes que eu vou comer Palácio, palácio, palácio Não fez um barulho, mano Tem caverna, caverna, caverna Tem caverna O saco Por que o cara foi comer aqui, mano? Ou um meio só Se desligar, calma O que você foi comer ali, roxo Que isso, Flá? Vai tomar no seu... Você tá gravando? Sim, mano, isso foi muito engraçado, mano Quando acabar essa partida Me lembra desse round, viu, cachorro? Puta, eu precisava que o nosso me dava uma M4, mano Hã? Precisava que o nosso me dava uma M4, velho Ah, você podia ter me pedido, velho Não, porque eu peguei a AWP pra ele Porque ele tá na... Pega a AWP e joga Espero que ele volte a tempo de pegar uma M4 pra mim, mano Passou L Passou L, passou L Dois Combramos o Concipar Com o meu LB também, tá no meu LB também Aqui, mano, é NEOX, mano Ah, tá B, véi B, B Caraca, agora ferrou, mano Eu também Eu não sou AWP de oficio, mano Carro a bomba Tá dentro do bone o era para ter pego essa bala mané valeu 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 já comprei dao para você eu fiquei esperando o m4 tem palácio oitenta oito oitenta oito oitenta oito oitenta oito oitenta oito eu estou sozinho na mano não tem oitenta e oito tetris é um bar façado foi bem feio�를 opa muito até Nancy oito 1 tetris oito Forrest Que isso a bang demorou um ano pra explodir mano Ah filha da... Que o cara foi plantar no default mano O Fla, sabe o que você faz? Puxa uma... Ninguém tem dinheiro velho Esse cara do meu time é muito ruim mano O que você tá comendo de mim aqui? Esse águia é um... Rain drops are falling on my head O Rojo joga mais equado Todo round vai ser a primeira a morrer Dá uma pena de 50 ai Fla Por que você comprou né? Não mano, melhor forçou tudo Não, não forçou Palácio Palácio, palácio, palácio Comprou? Morri, morri Ah pra mim, não to acreditando O que? O que? Eu vou fazer uma smoke na caverna E vou avançar Quando tiver chegando lá perto você faz uma bang pra mim Eu vou tentar rushar nos caras Eu não tenho a bang é só para dar uma segurada nele a não tem que ir smoke velho a gente arruxar E aí e eu tenho um p90 nessa ele tinha um chata caberna o cara do meio teve que sair do meio para olhar o bebe Tem mais um na A, ele comeu CT, não, tá pro Tetris, é P90 Não, eu peguei o P90, a gente matou Ah, pegou? Espera o cara do time, espera o cara do seu time Pode abrir, pode abrir Abri os dois juntos, vai, vai Nuba talvez, não tá Boa, cara Vou usar café, vou pegar Palácio Tô tentando caverna, calma Gostei Palácio, tô bem louco Bomba comigo Tem arma, Palácio? Tetris, Tetris Ó, o cara tá bem aqui, mano Ai, parece que ele recuou, hein Ó, minha vida é subir pra lá, sim Ah, vamos pegar a bomba, Palácio Calma, passou L, passou L Ah, mano, como ele não matou nenhum dos dois, velho Vou puxar Palácio, Flan, também Vou puxar Palácio, Flan, também Tem que ser bem louco aqui Pode ser pra B, pode ir 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 pra B, vai B, vai B, vai B Tudo B já, velho Vou lanche Fazer smoke aqui Ensinei, né, seu viado Exatamente, eu já vou voltar e comprar uma maluco Entrando, entrando aqui Pô, o cachorro se trolou, seu viado Tem Tetris e Palácio, Tetris e Palácio Morreu É, Tetris, Tetris não Sandwich, Sandwich Liga, liga Liga, liga Liga, liga, um brilho Sandwich Ah, tem na Nemo, velho Tem Nilba, tem Nilba Vamos ganhar o pistol, que é nosso, mano Ó, vai o seguinte Vai o Fly e o Neox lá pra Palácio Ficar quietinho E nós três aqui, vai entrar rato no shield Chegando na liga, a gente come com tudo, mano Aí quem tá no Palácio, quando vê que a gente entrou na liga Vocês pulam, pulam o Palácio Vocês vão pegar todo mundo de costas, provavelmente A gente abre o 9, tem um mincote pra gente atrás Ó, vai no estilo rato aqui, ó Ó, chegou aqui, come sem medo pra, pro ar, hein Não para, porque senão ele come a gente Pela peido, eu vou comer O CT vai, precisa apontar Peguei o meu Bora, bora, corte CT tem, CT tem, calma, CT Posta, fora, defoca Pontei pra caverna Pela, tá de boa Pega caverna Posta, costa caverna, caverna Esse Sintra aí é muito, filho da p... Minha mãozinha é fugada Pega caverna, tira a cara que eu acho que se puder Boa Nelks Boa Boa Boa, mano Mas ele não é alto muito Tem o kit na frente dele, não pegou, velho Ele pegou A gente marca um pouco e vai fazer uma smokeada Eu vou fazer a smoke na jungle Um faz cabecinha, outro faz CT Não faz agora, hein Não faz agora 1 e 30, 1 e 30 Ó, vai ter uma amassada aqui na caverna De agora, né Falei, mano Boa Smoke CT saiu Eu errei CT, merda, eu errei Não sei se desgaste, eu faço muito tempo Foi boa, foi boa, foi boa A tentativa Fica bom O cara subiu, liga, mano Onde vocês estão? Ó, dá pra fazer a mesma cal, hein, mano Só que é o seguinte, agora é só... Pode ser o Nelks que tá com o Molotov? Faz a Molotov na areia lá Pelo palácio Ó, pode fazer um... Calma aí, calma aí, calma aí, ó 1 e 30, 1 e 30 É a mesma coisa 1 e 25, 1 e 25, 1 e 25 Relaxa Ó, 1 e 25 a gente calma pro bombe já Pra que que você é mocha antes, esse roxo? Pô, ele tá com fome Pô, pegava um zagueiro bom, mano Peguei dois caras que não possam muito merda, velho Boa, boa, boa Quando ele fizer as smokes, a gente ainda vai contar 10 segundos pra entrar na B Pra tirar o retake Eu vou fazer flash pra vocês, eu vou fazer flash Toma, faz agora não, faz agora não Não, agora não 1 e 35, você faz smoke já Não, não, não faz agora Espera dar 1 e 25 pra gente comer Não fazer nada, Valdez Fizou uma flash que avança aqui, entendeu? Agora 1 e 25 a gente come aqui Dá tempo de dar o retake lá Come lá, come bombe, roxo Come bombe E vai, vamos lá, galera Vai, vai Fizou a flash Fizou a flash Fizou a L Tava ninja, 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 ninja Filha da mãe 92 Caraca Como assim? Ai, toma Nossa Nossa, eu pensei, ah, que bosta Eu vou tentar pegar meio, pescar meio que eu tô com spawn Depois eu vou dar up pra alguém que sabe jogar, eu não gosto de up Você pega up depois? Tá, tá Eu pego, eu pego Tá, tá Vou fazer um smoke L De janela, eu vou smoker Não, não vou smoker de nada Eu vou smoker L Ligação, ligação, ligação Passa ele, passa ele, passa Nossa Pô, quem tava ali no ar? Come ele, come ele, come ele Tá bem Só um, pera, mano Ó, fiz um que liga Tá, vamos cruzar a mira Calma, calma Ó, fiz um que liga Calma, calma Cerrou, cerrou A bomba tá aqui, velho Calma, calma Pode pegar, pode pegar Pode pegar, pode pegar Pode, velho, tem um cara ali Não, não, dá pra pegar Vai falar numa batata aqui É que eu escutei ali Tá, tá Vou dar só uma nem Tá Não, não, relax Vou rato Tá aberto aqui, ó O que quer passar plano? Passar plano Abre assim não, mano Maruco ruim, velho Ruim 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 Fraco Horrível Nojento Faz isso Alp aqui, velho Alp liga Alp liga Boa Boa, vini 3x1 Deixa eu treinar mais meu QT aqui, rapaz É, é É Ai, 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 ai Os dois tão mortos de ida, mano Eu tava treinando meu QT, velho Ai, já Foi regular Foi regular Boa time, valeu Boa time, valeu